Fantástico de volta canal FIFA Trade Channel mais um vídeo aqui de FIFA 20 Youth Made Team Pessoal 6 itens fantásticos da seleção da semana para vocês lucrarem agora nesse momento que horas são agora são 8 horas e 45 minutos horário de Brasília Brasil pessoal atenção presta atenção olha que item fantástico para vocês lucrarem ó Luca coloca Luca ou coloca Zidane mesmo tá é Lucas Zidane então Zidane pronto já desce aqui ó Lucas Zidane 10.000 ok 10.000 vou mostrar para vocês aqui ó gravação feita agora opa capturas recentes tá saindo demais 5 e pouco 6 tá a 9 a 9 minutos a 9 minutos vamos lá vamos entrar nela aqui tá foi feito agora quero já postar para vocês lucrarem ó igual a gente fez agora precisa beleza só que eu tava filtrando 9.000 vou filtrar 9.000 ali ó 9.000 pronto 9.200 opa 5.300 vamos comprar nos 58 tem mais de 7 e tendo 6 vamos no 6 59 compramos e aí vamos ali no 7 ok 5 6 7 8 9 9 já vem de tal no lucro fantástico 6 já vem de tal no lucro fantástico a 9 e 7 500 vendendo a 9 estamos no lucro tá mesma coisa aqui ó vamos ver se vai aparecer ó olha só estão dando um lance de 9.600 eu não vou dar tá 9.600 não eu dei 6 e pouco estão cobrindo ali então ó que beleza transferência de coins eu penso isso ok que ó valores exorbitantes tá mas o que nós vamos pegar ó um olha é tudo 10 cara tudo acabou de sair aqui ó eu tô atualizando tá x e b atualizando x e b podemos fazer um teste então se ele já tá 9 e 9 aqui ó 986 não tem tá pode tentar sair para que vocês pegam aí por 5 e pouquinho tá é 6 mil ok já pega e já vem você viram que eu fiz aquele combo lá então a gente já vou zerar aqui vou pôr alguns para vender então a bauté a gente conseguiu vender dica anterior tá pai e pegando a 650 vendendo ali a mil tá bom mil 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 pai e luiz gostava mesma coisa aqui vem mais um pai e tá e aí vem aquela dica de ontem a 3900 ela me lançamos errado vocês lembram ela aí seis e trezeis boa seis trezeis boa pegando por dois pouquinho ali ó quatro quinhentos quatro quinhentos ó tá quem perdeu o segredo revelado é o vídeo tá na descrição peguem que são 30 itens no mínimo vocês lucrarem tudo acima de seis mil coisas tá 4 a 6 7 8 9 a 10 mil coisas pega lá que vocês vão ver vou zerar aqui ó zerei ó já lancei o junker é outro tá é outro que a gente vai fazer trade com ele 9 mil nele pode ser que ele caia um pouquinho aí mas nós já lançamos 9 mil nele deixa eu dar mais uma olhada aqui por 10 vamos ver quantos tem né o olha nove trezentos mano eu não vou não tá eu não vou não mas o ideal aqui ó é tentar pegar por sete sete duzentos no máximo ali sete quinhentos tá e vocês podem tentar vender por nove ou por nove ou oito e novecentos por ali tem que pegar abaixo de sete tá igual a gente pegou zidão vamos então ver se a gente consegue vender os nossos eu já passo os outros não tem nada vendendo ali temos um aqui vamos ver quantos tem do zidão lucas e dano vamos lançar aqui ó pessoal da like tá vamos dar lá e que ó sete quinhentos vamos aqui ó vamos fazer um negócio aqui ó oito novecentos vamos ver se já vende nesse vídeo se não vender vem de 59 minutinhos ó sete trezentos beleza vamos lá nos oito e novecentos só para ver se vende tá oito e novecentos quase nove mil tem mais um aqui ó seis olha só esse tá bom em oito e oitocentos neita excelente beleza show homem tem mais um cinco meu deus meu deus ó oito e oito sei não menos que isso tá não desvalorize o mercado ontem mais um sete quinhentos beleza mano esse aqui ó oito e novecentos vai um tabela ali e forçar o mercado caiu um pouquinho aí tem um junker tem um aqui tem um aqui tá ó sete mil e o outro mais sete seiscentos tá bom vou tentar vender por mim oito e novecentos também tá bom oito e novecentos né tem momento você consegue ter um pouco mais caro e mais oito e novecentos ó bem com calma o pai e seis cento e cinquenta seis cento e vende por mil tá vou lançar até mil aqui ó e se a gente consegue já vender um aqui deixa eu ver que estão dando lança ó tão dando seis setecentos com eles aqui agora tá ó lá 700 eu dou nele ó é tem que tentar pegar por seiscentos e cinquenta tá não mais que isso seiscentos e cinquenta tá pode lançar os meu tudo mil aqui que eu já me desfaço dele aqui facilmente tá pronto aqui ó lança aqui beleza já libera ali né vamos ver aqui ó vamos dar uma olhadinha aqui ó opa por enquanto ele não vendeu lançamos alguns aqui vamos ver se a gente consegue vender algum vamos filtrar aqui novamente baixa aqui beleza vamos sair ó ó ó nove ou nove trezentos já tá aqui então os nossos é o mais barato em por enquanto mais barato porque esse item item bem procurado aqui para transferência de coins tá então olha lá tá show de bola em ó pode ver aqui ó isso aqui é transferência tá ó não tem o outro porque eu não sei isso aí ok pessoal vai dando lança até cinquenta mil ali 49 pouquinho né show de bola né na transferência meio que segura ali mais nada de 100% né não é recomendado tal mas não vem ao caso aí então ó nove trezentos é o mínimo né vamos ver se a gente consegue vender os nossos logicamente que saiu hoje a seleção da semana então vamos esperar aí temos aí quinta-feira que é onde o mercado sobe mais um pouquinho vamos tentar vender tô lançando de hora em hora tá então lucca é de dano é um item legal patria vale a pena acompanhar tá sempre sai que seis sete cinco pouquinho pegando e vendendo por oito novecentos nove mil e o janker vamos lá no janker vamos lá e chover aqui o instante agora retomando o janker pronto casper janker dez mil enquanto tem uma nove 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 mil em nove mil o relance lance ó e aqui dez mil não beleza mano tem pouco vale a pena tentar isso lá e para aqui ó seis mil compraria em fácil facilmente vamos passar para o próximo aqui e já volta ali então é um que tá saindo legal aqui também que dá é para vocês fazerem aí algum trade é o iguaín só que o iguaín tem o cl está então você vem aqui ó coloca dez e pouquinho tá dez e quem está bom ele tava mais ou menos vinte e três mil coisas aqui de venda vamos dar uma olhada vamos lá o iguaín uma pausa por uma tossida ó vinte e três eu não tenho em opa já não tem 23 beleza vamos colocar aqui ó vinte e três e quinhentos deve ter aqui um ou outro vamos ver ou não ou não tem vinte e três e quinhentos não tem oito meia tá vamos lá no vinte e quatro agora deve ter hein vamos ver ó temos aqui ó lá ó tá vendo vinte e quatro duas horinhas não tem mais ó tá então isso daí pessoal ó vinte e quatro deixa eu ver se tem mais aqui tá não tem manos então ó tem tais naipar ali em vinte e três e pouco tem o sério 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 pode atrapalhar um pouquinho ali tá mas ó não tem ok aí vocês podem tentar o x e b as vezes aparece um outro em ou eb olá já voltou aqui ó e por simbio ó não mais uma eu estou ainda tossindo muito pessoal do céu só não não like aí aí legal só subir nos likes em geralmente aparece aqui em pessoal y e b tá Y e B ou X e B Pra ser mais rápido, tá? Ou volta aqui e atualiza Vai atualizando aqui, ó 23, beleza, vamos ver se aparece aqui, ó Não apareceu, né? E aí vão caindo aqui, ó 23 Uma aqui, duas páginas, não, mas não apareceu ainda Tá? Vira e mexe aparece de 17, 18 Ali, até de 15 aparece, tá? Aí você pode tentar comprar ali Tá? E aí vocês vão Modificando, né? O seu O seu filtro, até você encontrar Pode aumentar aqui, ah, eu quero encontrar então até De 20, não De 16 pra cima, vai Vamos ver Aqui, ó Tenta filtrar, até aparecer aqui uma página Só, é que tem muito de 19 desse aqui, né? Vamos ver aqui, ó Ó, apareceu agora, ó, 23 Tá vendo, ó Vamos ver aqui pra baixo, aqui Ó Acabou de cair uma ali de 23, ó 19 Vamos ver, 23, 750 Opa, só tem esse aqui, hein? Vamos ver, lance Ó, de 23 só tem esse aqui Aí vocês podem tentar sniper aqui Só que, snipando até No mínimo ali, 19 Tá? 20, 21, 22, 23 O ideal é expandir aqui, ó Às vezes aparece 14, 13 Então, ó Vai ter que ser por aqui mesmo, ó Tentar filtrar aqui, ó Tá? Pode ver que o de 23 já vazou, hein? Já vazou o de 23 Então, acho que tá valendo a pena Beleza? Ó, outro que vocês podem tentar fazer É um que tá saindo bem O Pacheco Fernando Pacheco Tá? É... Ele tem... 10 e 500 por ali Dá pra comprar E vender por 13 e 500 Vou dar uma olhada aqui Pra ver se ainda tem 13 e 500 Deixa eu ver 13 e 250 Ixi, já caíram bastante Ó, do... Opa, 12 Hum Ó, tem lance ali Vamos ver de 10 e pouco Ó, 12 não 12 não Vira e mexe Tem uns lance de 10, 250 ali 10 e 500 Tá vendo? Ó, 12 não Ó, já deram Tá vendo? Tá vendo? 10 e 250 nem em cima Ou tentar comprar aqui, ó Abaixo de 11 ali, ó Até uns 11 dá pra pegar 12 não, tá? Pra vender por 13, tá? 13 mil Ó, dá pra vender ali, ó 13 mil 12 e 750 Vende fácil Tentar pegar ali Beleza? O ideal é tentar pegar aqueles lances lá em cima Tá vendo? Aquele lance lá, ó Deixa eu ver se temos algum lance legal aqui Pra essa carta aqui, ó Vamos ver aqui 10 e 250, né? Tudo bem 10, vamos ver 10 e 750 Ó, 10... Ih, 11 horas, mano 11 horas Tá? Então aqui, ó Nesse momento de lance não tá bom Lógico, saiu hoje, né? Essa seleção Então Acompanhar aí, né? Vamos lá, ó 12 e 700 Que eu já não tenho Aquele lá já vendeu, ó Então tá 13 mesmo, ó Caiu de 11 Eu compro, hein? E cai, hein, pessoal Pessoal lança ali, ó Pra vender logo, tá? Ainda que seja um 8 e 4 Podem acompanhar ali Que comprou Já vendeu, hein, pessoal? Não vai guardar não, beleza? Comprou, vendeu Outro aqui, ó Um que tá saindo legal também Esse aqui, ó F-O-R-S Isso, ó Esse primeiro ali Mesma coisa, hein? 13 Opa, tem o CL Então exclui Vamos aqui Ó 3 Oi, é 12, mano Deixa eu ver 10 12 não, ó 10 e pouco Em cima, legal Ixi, mano Mentiroso, hein? Deixa eu ver aqui 10 10 e 11, né? Pra vender por 13 ali É É o bom ali Tentar pegar mais barato, né, pessoal? Mais barato possível ali Ganhar pelo menos ali Umas coisas a mais, né? Eu só tô mostrando as cartas Que estão saindo bem, tá? Nos pegs aí Vocês vão Lógico Tentar Verificar aí quais Que você mais vai conseguir Fazer trade ali Esse tem um CL também Então coloca aqui, ó Esse é um pouquinho mais caro Embora tá saindo bastante Tava 34 Vamos dar uma olhada agora Vamos ver aqui, ó 34 Ó Só tem Acabou de sair, mano Acabou de sair Deixa eu ver aqui 35 Quantas tem? Ah, tem bastante Ó, tem umas 30 ali Esse tá saindo bem 34 ainda tá? Ó, ainda tá, mano Deixa eu ver aqui O preço de venda, hein? Deixa eu ver 34,500 Opa 34,500 vende, hein? E aí? Vamos tentar sniper aqui Essa é um pouquinho Ó, 34,500 vende, hein? Só tem uma ali Ainda tem E aí? Vamos tentar pegar uma aqui 31 Vamos nela? Não Vamos tentar mais barato aqui 25 26 eu vou, hein? 8 minutos 10 10 30 não 30 Vamos ver os lances mais Vantajosos Opa, esses aqui, ó Aí daria, né? Ó, 26 Vou nele, hein? Opa Hum, olha só Acabou de cair mais uma, hein? Vale a pena acompanhar também, hein? Vamos ver se a gente consegue sniper aqui Alguma 25 eu compro, hein? 25, 23 Vira e mexe, pessoal Lança aqui Desce eu não comprei, tá? Desce eu ainda não comprei Tô doido pra comprar uma aqui Mas É o item que tá saindo bem, ó Pode ver que a mais cara já foi embora A mais carinha eu já Temos de 31 aqui, pessoal Ó E vão levar, hein? Ó, já não tem mais, hein? 30 34 já não tem mais, mano Então vai ter 34 Ixi, agora 34, se é 150, ó E aí, a tendência é subir, hein? A noite, né? Opa 9 horas Exatos 21 horas, né? Então acho que vale a pena Vamos voltar naquele lá? Então, ó Olha só É Luca Zidane Então Zidane Vamos ver aqui Se nós temos alguma Alguma carta baratinha aqui Opa Opa Ó Ó Vamos pegar, né, mano? 7,300 Ó 8,700 O mais barato 7,300 Ah, mano 8,900 Nem que eu não venda agora Venda depois aí Mas já vou lançar Beleza? O ideal é lançar uma hora Deixa eu ver Ó Já não tem mais, hein? Ó Lança E o pessoal tá procurando pra isso aí Vamos ver aqui, ó Não tem mais, hein? Não é possível Será que não vai vender nenhuma agora nesse vídeo, mano? Opa Vendeu Vamos ver aqui O que foi? Ah Vendeu o Junker Olha lá Vendeu Vamos ver esse aqui Ixi, esse eu joguei 9, hein? Então vendeu o Junker, ó 8,900 Tá vendo, ó Então, pessoal 5 e pouco compra 6 Tá vendendo Deixa eu ver se eu vencer algum Ó Ai, quase Ó Perdi um de 6, ó Meu Deus E o Proms Eita 21 minutos É demorado, hein? E esse 20 aqui, ó Ó Max Esse aqui, ó Vamos ver Esse aqui Tá uns 13,000 Esse aqui, tá? É transferência, ó Tá uns 13,000 A 12 11, não É Peguei aqui por 11, né? Já tá uns 11 e pouco ali No lance, né? Então vende por 13 ali Dá pra vender, hein? Beleza Mas Peguei só pra teste mesmo Pra vocês, tá? Vocês sabem que aqui Eu testo antes de mostrar pra vocês, tá? Ó Então Os idantes Vocês já viram na prática aqui Que dá pra encontrar barato O Junker, né? Aqui, ó Coloca um carro aqui Que é o primeiro aqui, ó Pronto Opa Olha, mano O IP400 Mais barato Não tem mais Então é isso, hein, manos? Tentem pegar aqui, ó Fazer trade com esses caras Vale a pena Vocês vão ver que Eu vou conseguir vender Todos os meus aqui Zidane Vendo todos Tá? Vou lançar aqui, ó A partir de amanhã A gente já consegue vender E pelo que eu tô vendo A tarde, aí Nessa quinta-feira Vai sair bastante, hein? Tanto desse Tanto do Zidane Então Vale a pena aí Vocês ficarem de olho, tá? Façam um teste De uma carta só Ah Viu que deu certo? Né? Vendeu? Aí vocês vão na outra, ó 8700 O mais barato Né? Tentei vocês aí, hein Logicamente E depois Se der certo Lógico Voltem aqui E nos ofereçam Feedback Modric 9-1 Não tinha nenhuma Por enquanto, tá? Kimmich Também não tinha 8-7 Não tinha nenhuma E o Navas 8-9 Também não tinha É o que eu tô falando Vai sair bastante Impact Aí Então A partir de amanhã Em quinta-feira A partir das 10 10 e meia Ali Já vai estar estourando O mercado Desses itens E com certeza Vamos estar Juntos aí Fazendo esse trade Aqui Dando certo Lanço o Twitter Pra vocês Start uma live Eu faço um novo vídeo Ó pessoal Resultado Deu muito satisfatório Subimos as coisas Ali E tamo junto Legal pessoal Ó Não esqueça o like É a única coisa Que a gente pede Deus abençoe a todos E se inscreva no canal Você que é novo Tá Tchauzinho É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like No vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso Conteúdo Pra você 100% Gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou